O tempo volta à nossa cidade, esse festival de teatro que traz toda uma comunidade para poder participar. É a cultura sendo vivida, presenciada. O Forongatu fica muito feliz de estar recebendo a 17ª Mostra. O Forongatu só tem que agradecer e muito ao nosso governador por manter viva essa tradição da Mostra de Teatro na nossa cidade. Uma das coisas importantes que tem esse festival é que os espetáculos e as atividades, as ações, elas chegam até o público. Nós temos a feira aqui na frente, a feira da gente, onde esse público pode ter a possibilidade, além do empreendedorismo, de receber as atividades e as ações. E também o contato, levar a arte para o público. As pessoas que não puderem vir aqui, a arte vai chegar até eles ou através de espetáculos, ou de oficinas, ou a itinerância do espetáculo. Olá pessoal, meu nome é Hugo Della Riva. O Palhaço Fiofó, da Cia Pé-de-Cana. A Cia Pé-de-Cana tem uma pesquisa muito voltada para ocupações de espaços públicos. A nossa pesquisa é arte de rua. A gente quer estar na rua, a gente entende a rua como um espaço muito democrático, sem catracas. Não tem lado de fora, não tem lado de dentro. As pessoas simplesmente chegam junto numa roda e acessam a nossa produção artística. É muito legal ver a produção de um festival, do porte do tempo e da importância do tempo aqui de Porangatu. ter a preocupação dessa brincadeira de descentralização, de levar o espetáculo, as produções artísticas para os bairros da cidade. Então isso é muito importante porque talvez as pessoas que estão aqui nesse bairro não conseguiriam acessar uma produção que estaria no centro. Então, parabéns ao tempo, pela iniciativa. Continuem assim. A Cia Pé-de-Cana é muito legal. A Cia Pé-de-Cana é muito legal. A Cia Pé-de-Cana é muito legal. Olá pessoal, eu sou o Bruno de São Paulo, Brups nas redes sociais. Eu sou dançarina há 15 anos, então eu me fiz através da dança. A dança faz parte da minha vida como um todo, da minha construção como pessoa. Estou aqui na 17ª edição do Festival Tempo. Estou muito feliz de fazer parte de um festival desse tipo, porque a gente aborda a arte de várias formas diferentes. É uma região que eu nunca passei antes, eu nunca pude estar presente nessa região, lecionando aulas ou ensinando um pouco do meu conhecimento. Então é muito legal poder ter essa troca e ver num festival do tamanho dessa grandeza, podendo levar de várias formas, várias trocas diferentes. Estou muito feliz de estar aqui, sendo muito especial. É a minha primeira edição com eles e acabei de terminar a minha primeira aula, está sendo incrível. Temos mais aí três aulas para eu encerrar a minha passada. E é isso, estou muito feliz com o projeto. Espero que a galera também esteja gostando. E bora para mais coisas aí durante todo esse final de semana. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí